Pai, aonde estiver, pense um pouco em mim Hoje eu estou tão sozinho, eu tô pensando em ti Queria dar-te um abraço, nesse seu dia meu pai Não posso porque estás longe, me abraço por cada papai Não posso porque estás longe, me abraço por cada papai Veia papai com carinho, essa caquinha que eu mando Enquanto a carinha vai, e eu fico chorando Chora a saudade de casa, e a sua falta também Papai, você não imagina, o quanto eu lhe quero bem Papai, você não imagina, o quanto eu lhe quero bem Papai, 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 receba-me por favor Quero saber se a distância não apagou o nosso amor Sei que a mamãe está bem, porque o nosso pai a revô Você está tão sozinho, papai, sozinho também estou Você está tão sozinho, papai, sozinho também estou Papai, 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 escreva-me por favor Quero saber se a distância não apagou o nosso amor Sei que a mamãe está bem, porque o nosso pai a revô Você está tão sozinho, papai, sozinho também estou Papai, 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 escreva-me por favor Quero saber se a distância não apagou o nosso amor Sei que a mamãe está bem, porque o nosso pai a revô Você está tão sozinho, papai, sozinho também estou Você está tão sozinho, papai, sozinho também estou